Olá minha gente de Tucuruí região, vamos começar o nosso TJ Regional desta terça-feira e olha só os destaques. Duas pessoas são presas por porte ilegal de arma de fogo. Agentes da Gamaspe recuperam moto roubada em Tucuruí. Cobra Sucuri com mais de 5 metros é capturada pelos bombeiros. E esse é o nosso TJ Regional, que já está no ar. Vamos ao resumo dos jogos dos times paraense no Brasileirão. Olá, muito boa noite para você que se liga no TJ Regional de Tucuruí. Eu chego agora trazendo as informações esportivas. Eu falo dos nossos clubes paraenses que entraram em campo neste final de semana pelo Campeonato Brasileiro da Série C e também da Série D. Pela Série C o Papão venceu o Manaus e consolidou a sua classificação para a segunda fase da Série C. Já a equipe do Paragominas lá em Fortaleza se deu mal e perdeu no jogo de ida das oitavas de finais. Vamos aos melhores momentos. Pela Série C, Paissanduí e Manaus se enfrentaram domingo à tarde no estádio da Curuzu em Belém. O jogo era válido pela última rodada da primeira fase da competição. As duas equipes entraram em campo já classificados, mas lutavam pela primeira posição do Grupo A. O jogo começou equilibrado, mas aos 11 minutos o atacante Rildo puxou um contra-ataque e tocou na saída do goleiro Cleidson, fazendo um para o Paissandu, zero para o Manaus. O gol acordou o Gavião de Manaus que foi para cima do Paissandu. Manaus arriscou por cima com Rafael Lucas. Também arriscou por baixo nesse chute perigoso de fora da área do atacante Gilson, mas todos sem sucesso. Na segunda etapa, o atacante Edivan botou o goleiro Vitor Souza para trabalhar nesse bonito chute de perna direita. Ao 18 minutos, o baionense Danley recebeu o lançamento pela esquerda, cortou para dentro e mandou no ângulo do goleiro Cleidson, marcando um golaço. Antes do final da partida, Rildo ainda mandou uma bola na trave em uma bela cobrança de falta, mas o placar ficou assim, Paissandu 2, Manaus 0. O Paissandu terminou a primeira fase na primeira colocação do Grupo A com 30 pontos. Já o Manaus foi o quarto colocado com 26 pontos. Papão volta a campo no próximo sábado, ainda com horário a ser definido, lá na cidade de Criciúma, em Santa Catarina, contra a equipe do Criciúma pela primeira rodada da segunda fase. Atlético Cearense Paragominas fizeram o primeiro jogo das oitavas de finais neste domingo. O jogo aconteceu no estádio Antônio Cruz, em Fortaleza. Mesmo jogando fora de casa, foram os paraenses que começaram assustando. O meio-campista Edi Kleber, que colocou o goleirão Carlão para trabalhar por duas vezes. Carlão estava esperto com Edi Kleber. O Jacaré não soube aproveitar a desconcentração dos cearenses na primeira etapa. E na volta do intervalo, o jogo foi outro. Logo no início da partida, após cruzamento pela direita, o baixinho Eric Fuga se antecipou à defesa do Jacaré e, de cabeça, balançou a rede do Paragominas. O goleirão Dida ainda tocou na bola antes de entrar. 1 a 0 para o Atlético Cearense. O gol animou os cearenses e, logo em seguida, Edivan, dentro da pequena área, isolou a bola. Perdeu uma grande chance de ampliar o placar para o Atlético Cearense. Mas o rubro negro cearense mandava no jogo e, após bom passe de Eric, o atacante Ítalo recebeu dentro da área e teve frieza para driblar o goleiro Dida antes de empurrar para a rede do Paragominas. Placar final, Atlético Cearense 2, Paragominas 0. Para o Paragominas se classificar para a próxima fase, precisa vencer o Atlético Cearense por três ou mais gols de diferença. Se o Paragominas vencer por apenas dois gols, a decisão será nos pênaltis. Então está aí um resumo deste final de semana do Mundo Esportivo para a nossa galera do TJ Regional. Polícia prende veículo roubado e efetua prisões em Breu Branco. De acordo com Rômio Souza, delegado de Polícia Civil de Breu Branco, um casal foi preso porque teria roubado uma motocicleta de um idoso. Com grata satisfação, a Polícia Civil de Breu Branco prendeu o nacional Douglas França Martins, juntamente com sua esposa, Mayla Lima do Carmo. Eles roubaram uma moto de um senhor que pediu para não ser identificado, mas um senhor de idade, um senhor modesto que utilizava sua motocicleta tanto para seu deslocamento como principalmente para fins de saúde. Ele precisava vir a Tucuruí quase que diariamente para realizar exames e outras atividades no hospital regional. A Polícia Civil tão logo ficou sabendo desse crime, não evitou esforços no sentido de identificar e posteriormente localizar esse casal de criminosos. E em seguida, tão logo realizou a captura desses criminosos. As investigações foram aprofundadas e uma mulher foi presa acusada de receptação. Deu continuidade às diligências e conseguiu também localizar o local onde essa motocicleta estava escondida e realizar a prisão em flagrante da pessoa que estava escondendo a moto, ou seja, da receptadora da moto, a senhora Delma Barroso França. O delegado ressalta que o número de mulheres se envolvendo em tráfico de drogas é cada vez maior. Sim, sem dúvida. Cada vez nós percebemos que o tráfico de drogas arregimenta mais mulheres, haja vista que existe uma jurisprudência que determina que em um primeiro momento mulheres com filhos menores não serão presas, não permanecerão presas. Mas é necessário também esclarecer à população que essa jurisprudência não é uma jurisprudência absoluta, não significa que toda e qualquer mulher que tenha filhos não será presa. Isso dependerá das circunstâncias, isso dependerá de uma análise jurídica, isso dependerá de um parecer social e também dependerá do crime que essa mulher está cometendo. Por exemplo, a Mayla, que foi presa ontem por esse crime, a Polícia Civil já levantou e já levou ao conhecimento do Poder Judiciário que ela possui sete filhos. A Delma, que foi presa por receptação, possui dois filhos, sendo um deles especial. Incrível, no meu ponto de vista, é que nenhuma dessas mulheres, ao praticar esse crime, pensou sequer em nenhum desses filhos. E nós, Estado, população, é que temos que pensar nos filhos delas. Duas pessoas foram presas por porte ilegal de arma de fogo. Olá a todos, pois essas duas prisões aconteceram durante o plantão do delegado Marco Maia. Segundo o delegado, as prisões ocorreram exatamente porque as duas pessoas estariam apenas com a posse da arma e não com o porte. O delegado tem mais detalhes a respeito desses casos. Nesse plantão, duas pessoas foram presas por porte de arma. O que a gente tem que destacar é que essas pessoas tinham a posse legítima da arma. Elas tinham o direito de ter a arma dentro de casa, tinham registro, tudo ok, direitinho, só que elas estavam com a arma no carro. Então, essas pessoas estão alegando que... Ah, eu não sabia, delegado. Eu achava que com a posse eu podia andar no carro. Só que o carro não é a extensão do lar. Então, a gente tem que alertar essas pessoas, muito embora eu ache que já devia ser sabido isso, que elas não podem andar com a arma no carro. O único trajeto que elas podem fazer é se elas forem sócias de algum clube de tiro e o deslocamento é da sua casa até o clube de tiro de forma ininterrupta. Então, você não pode também alegar que... Ah, eu estacionei meu carro na casa do meu irmão. Aí, quando eu estava saindo, me abordaram. Mas eu estava indo para o clube de tiro. Isso não existe. Sai de casa para o clube de tiro direto. E do clube de tiro para casa. Esses dois percursos que são permitidos pela lei. Segundo o delegado, para quem tem posse de arma, só é permitido fazer o percurso de casa para o clube de tiros. E o dono da arma precisa ter o guia de percurso. Se ele tiver a guia de transporte da Polícia Federal, ele pode fazer esse percurso quando ele convier. Não tem problema de informar antes, não. Agora, se ele for pego pela polícia fora desse percurso, ele vai ser apresentado aqui. Ele vai responder como porte ilegal de arma, como se é indiferente dele ter a posse ou não. A única diferença é, quando a pessoa não tem a arma regulamentada, ela perde a arma. É perdimento do bem, né? Se ela tiver a arma regulamentada, a arma vai ser devolvida. Mas vai ter todo um processo. Ela tem que ir na Polícia Federal, pedir uma guia de traslado, guia de transporte, para permitir que a arma saia da delegacia até a casa dela. Isso demanda um tempo, porque tem uma burocracia, tem que se dirigir a Marabá ou Belém. Então, a pessoa vai passar um bom tempo sem a arma dela. Ou seja, é um transtorno que pode ser evitado. Além do transtorno do crime, né? Porque o crime não deixa de acontecer. Ele vai responder o crime, é afiançável. Aqui nós estamos colocando a fiança num valor considerável. E, inclusive, vai depender também muito das condições financeiras, né? De quem ainda tem aquela arma. E é isso. A gente tem que alertar essas pessoas que elas não podem andar armadas na rua. Só quem tem porte. Aí é completamente diferente. Agentes da Gamaspe recuperam a moto roubada em Tucuruí. Os agentes foram acionados assim que a moto foi roubada. Olá a todos. Pois é. E a Gamaspe, através de rondas, conseguiu recuperar duas motocicletas. A gente está aqui com o secretário Paulo Boniek, secretário de apoio à segurança pública, e vai falar um pouco para a gente a respeito dessa recuperação, um trabalho muito importante desses agentes, né? Exatamente, Paco. No final de semana, durante as rondas, os agentes da Gamaspe, que estavam de serviço na madrugada, foram acionados por populares que teriam sido vítimas de assalto, ali no caso do Porto, onde teriam sido subtraídos alguns bens e também duas motos. Eles conseguiram identificar que os elementos estavam fugindo em direção ao Transcametá e conseguiram interceptar eles ali próximo ao presídio, um pouco antes ali do presídio, né? E no momento, um elemento conseguiu fugir, eles eram três, e conseguiram capturar dois. Então, com eles, foi pego um simulacro de arma de fogo, os celulares das vítimas e também as motos. Ao momento que eles acionaram aí a Polícia Militar, rapidamente a Polícia chegou, fizeram a condução dos elementos, de todo o material apreendido e das motos também, em cima da viatura da Polícia. Então, essa ação integrada foi importante entre a Polícia Militar e a Gamaspe e com muito êxito aí, rápido, ouvir essa recuperação das motos. Daí vem a importância de estar informando a Polícia, né? Diante de acontecimento, um roubo ou mesmo um furto, né? Informar a Polícia imediatamente para que possa começar as buscas. Exatamente. Qualquer força de segurança ali que for visto, ali ostensivamente ou através dos telefones aí de acionamento das forças de segurança, imediatamente você deve fazer essa informação, independente de fazer um momento posterior à ocorrência. Então, imediatamente informe as forças de segurança que elas vão aí começar a fazer as ondas, fazer as buscas para ter o sucesso na recuperação do bem. Agora, claro, durante estar transitando pela cidade, é sempre bom ficar atento, né? De olho ali no retrovisor, olhando para frente, ele vê se de repente não tem alguém em situação suspeita se aproximando. Exatamente. O cidadão também tem que ter alguns cuidados, né? Escolher o local onde ele anda, não estar em local que seja muito abandonado, local escuro. No horário também é muito tarde da noite, então fica facilitando aí o serviço do bandido. Não que justifique a ação do bandido. A ação do bandido em todo momento ela vai estar errada. Mas a gente também tem que ter alguns cuidados aí para evitar certas situações. E claro, sempre mantendo a polícia informada diante de alguma suspeita ou mesmo diante de alguma situação real já de acontecimento mesmo. Exatamente. A polícia militar principalmente está aí 24 horas na rua. A Gamácio também está 24 horas na rua, mais voltada para a questão de patrimônios públicos, né? Mas também acaba hora ou outra atendendo esse tipo de ocorrência. E aí a gente tem fortalecido muito as fiscalizações das rondas, inclusive com operações ao final de semana que vêm trazer mais segurança para a população. Muito obrigado, Paulo Boniak, pela sua participação aqui conosco, falando a respeito desse trabalho importante aí através da Polícia Militar, Polícia Civil, a Secretaria de Apoio à Segurança Pública, os órgãos todos integrados fazendo essas operações, trazendo ótimos resultados aqui para a nossa cidade. Bombeiros capturaram Cobra Sucurina BR-422 e combatem incêndio em duas residências no bairro do Mangal. Olá a todos. Pois é, e essas duas residências ficam localizadas no bairro Beira Rio. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. O Tenente Matheus, aqui pelo Corpo de Bombeiros Militar, deu mais informações a respeito desse caso. O Corpo de Bombeiros foi chamado numa ocorrência na madrugada do sábado, onde teve a denúncia de um incêndio numa residência de madeira, onde ao chegar no local a guarnição constatou que, na verdade, eram duas residências. Contudo, graças ao bom atualmente da guarnição, foi contido o incêndio. Através das várias técnicas e táticas de combate a incêndio urbano, empregadas pelo Corpo de Bombeiros, a gente conseguiu manter o incêndio controlado, isolado e não passou para as residências. Lamentavelmente, aconteceu realmente a perda de dois imóveis, contudo, bem maior, que a vida foi preservada. O segundo-tenente esclarece que o 193 vem apresentando problemas, mas que foi criado um número alternativo para que as pessoas possam entrar em contato. É o 094-991-17-7235. Certo, e no momento ele está apresentando uma certa estabilidade, sim, contudo, nós estamos trabalhando para tentar evitar esse tipo de problema. A gente sabe que quando existe uma certa linha, existe aquele risco do furto, do roubo, a gente não sabe se realmente foi isso que aconteceu. Contudo, apresenta uma certa estabilidade, mas para tentar evitar, tentar contornar o problema, nós estamos com outro número de contatos, não é tão fácil quanto o 193, mas também está servindo para falar conosco. É o DDD 94-991-17-7235. Inclusive, eu posso estar passando para o pessoal da rádio para estar divulgando durante os programas, para a população ter acesso também ao Corpo de Bombeiros. Durante a noite, uma cobra foi vista por motoristas na BR-422. Os bombeiros foram acionados e o animal, de aproximadamente 5 metros, foi resgatado. Nós recebemos, sim, essa informação da cobra. Inclusive, nos repassaram que a mesma estava no meio da rodovia, da BR-422, e estava dificultando o trânsito. Os carros estavam parando e nós fomos verificar a situação. Chegando no local, foi constatado que o animal não estava mais na rodovia, e sim numa área de várzea, no terreno. E foi feito a retirada do animal, cerca de 5 metros de comprimento, ou seja, a tamanho relevante, de média para grande, e um diâmetro de aproximadamente 500 centímetros. A gente orienta a população para, caso se deparem com esse tipo de situação com o animal, como cobra, o fígio, o escorpião, demais animais personhentos ou não, que nos informem de imediato, liguem para cá, através do número que eu passei há pouco, e não tentem se aproximar do animal, pegar o animal, principalmente se você não conhece, não sabe qual é o animal. Aqui na região da Amazônia que nós vivemos, nós possuímos três principais tipos de cobra que são personhenta, que é a surucucu, a cascavel e a coral verdadeira. A gente orienta, se a pessoa não conhece cobra, não sabe conhecer, que não chegue perto. Até porque, mesmo as que não tem a peçonha, não tem o veneno, ela tem outras maneiras de atacar também, seja através do engasgamento, do aperto. Então, nos comunique, não mate o animal também, ligue para o corpo de bombeiros que nós vamos fazer a retirada e deixá-lo no local seguro, local seguro para ele e para a população. A cobra do tipo sucuri foi encaminhada para o corpo de bombeiros e, em seguida, solta em um local seguro. A gente chegou no local e constatou que é uma sucuri verde, ela estava bastante dócil, a guarnição conseguiu se aproximar sem nenhum problema, contudo, tivemos um certo esforço devido ao peso dela, que ela se tratava de um animal grande, e a gente orienta as pessoas que não se aproximam desse tipo de animal quando verificar. Assim, encerramos a edição de hoje de nosso TJ Regional, agradecendo a você, o carinho e a audiência, a toda a nossa equipe pelo maravilhoso trabalho no dia de hoje. Uma boa noite a você e até amanhã, se o Altíssimo assim nos permitir. Até lá.